Olá Adri, tudo bem? Sim, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos. O que você conta para nós? Bom, geral ou restrito, né? Então, relacionamento em geral. Vou falar bem breve como é o nosso relacionamento em geral. Para nós, atípicos, neurodiversamente ou neurodivergentes, né? Porque nós somos, nós temos as nossas características, né? Nós somos atípicos sim, comprovados cientificamente. Nós temos certos comportamentos em relacionamentos pessoais, interpessoais. Relacionamentos em família, né? Que é uma coisa que a gente também tem que falar um pouquinho rapidinho. Porque nem sempre, a gente procura sempre estar juntos na hora do almoço. Ou no lanche, em determinados minutos. Mas são minutos muito breves. Porque aí, como eu já mencionei. Então, se nós vamos sentar, cada um tem sua cadeira. Não admita que nenhum sente em sua cadeira. E quem fica de fora sempre é a minha outra filha, Milena, que ela senta na cadeira errada, que não é a dela. Então, aqui nós temos o nosso sentido familiar. A nossa família atípica. Então, relacionamento familiar. Eu não sei como são os outros relacionamentos familiares das pessoas neurotípicas, né? As pessoas neurotípicas. Mas a nossa é bem atípica. Mas é dentro do que nós somos mesmo. Cada um gosta do seu quarto, do seu mundo, fazer suas atividades. Mas conversa quando é necessário. E discute quando é necessário alguma coisa. E empenha-se para melhor. Mas eu tenho uma cobrança muito séria com meus filhos de estudo. De aprendizado. Então, é isso aí. Relacionamento com outras pessoas. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Vizinhos. Eu uso cumprimentos quando saio na rua, mas não vou à casa de vizinhos. E na rua, quando eu converso, que eu vou bem rápido, que eu vou ao supermercado e lojistas. Eu cumprimento, porque eu vou à loja, converso um pouquinho, pronto, e sai. Relacionamento no trabalho. Eu, estritamente, que a gente converse sobre o trabalho. Porque a gente não tem tempo para conversar. O nosso tempo é muito corrido no trabalho. Eu que retornei, graças a Deus, ao meu segundo cargo no trabalho. Ainda faltam alguns aninhos para aposentar aí. Então, a nossa conversa é totalmente pedagógica e muito rápida. Não conversamos muito a nível pessoal. Eu acho até isso significativo, porque eu não gosto de ficar falando muito da minha vida pessoal, senão. Então, o assunto é pedagógico mesmo. Relacionamento é normal. Com os meus alunos também é muito normal, porque eu gosto de estar perto dos alunos. Depois nós vamos ter um momento só para falar do meu trabalho. Então, isso é relacionamento. E aí vem um outro relacionamento, que é restrito, que é o afetivo, namoro, flertar, que o autista é muito difícil flerte. Eu, principalmente, nunca soube flertar, nem sabia quando estava me olhando. E os outros falavam, está te olhando, e eu sabia para onde. E não sei se está o olho na pessoa, e se ela me fizer alguma coisa, eu não vou entender nada. É porque com os olhos ou um gesto vai ficar meio complicado. Meio não, complicado e meio. E o relacionamento, estou falando de minha Adriana assim, porque existem espectros, cada um está em um, cada um é único. Então, de relacionamento. Para o autista, é mais difícil. Devido a quê? Estereotipias, maneirismo, igual eu tenho toque, nem todo dia você quer conversar, nem todo dia você quer falar, e nem a rejeição ao toque também, tem que o dia que você está aceitando o contato físico. Então, eu creio que são situações bastante, não são complicadas, São situações, me ajuda aí, uma situação... Eu acho a situação bem complexa, pelo seguinte. Como também? Porque você tem que lidar com todas as sensações do seu corpo, tem aquilo que a expectativa da outra pessoa, e as suas expectativas também, frente a isso. Então, você tem que estar lidando com tudo isso, para poder se relacionar com a outra pessoa. É. E a outra pessoa espera muito de um autista, e o autista não está, às vezes, naquele momento... Quando você fez a pergunta do mundo, se eu tenho o meu mundo, não sei se você teve a oportunidade de colocar isso em outro vídeo, eu fico muito no meu mundo. Então, já para o neurotípico, que não seja um autista, atípico, que vai me entender, ele não vai compreender que eu estou no meu mundo, ele vai pensar que eu estou pensando em outra pessoa. E eu estou focada em coisas que são relevantes para mim naquele momento, uma coisa que ficou na minha cabeça, e eu preciso resolver aquilo para mim. Então, fica muito complicado. E um dia eu ouvi uma frase, que falaram sobre o autismo, que eu achei um pouco, assim, muito, assim... Eu achei uma frase muito pesada. Vou falar pesada no sentido figurado, que a frase não pesa. É uma frase muito cruel, porque mexe com os sentimentos das pessoas. Diz assim, como o autista vê o relacionamento? Para o autista, o outro é apenas um objeto. Eu falei, não concordei, porque um objeto... Então, quer dizer, o objeto é como se o autista não tivesse sentimento e sensações. E não é isso que ocorre. Não é isso que ocorre. É descartável? Você pega o objeto, usa, como eu estou aqui com os meus pentinhos aqui, eu uso, jogo, eu não quero mais. É assim? Não. Senão, não teria autistas casados. E nem autistas que namoram. E ficam tempos com os seus cônjuges ou com as pessoas que namoram. Eu não gostei dessa abordagem de autista, falar que os outros são como objetos. É como se realmente a gente não sentisse. É lógico e óbvio que eu creio que a necessidade do neurotípico em relação ao atípico é bem maior. A carência afetiva. Eu creio assim, a carência do neurotípico, uma carência afetiva do toque, do estar presente, do estar junto, de estar naquele momento ali com a pessoa, totalmente com a pessoa, de desligar do mundo e serem os dois. E o autista, ele desliga o do mundo e ele é único naquele momento. Ele fica com ele. Estou falando por mim. Porque existem autistas que gostam de namorar. Outros autistas não estão preparados para namorar e nem querem. Então, eu até sugiro que eu falei para o Marcelo, aquele lá, o amor no espectro, que até eu que sou autista eu ri de algumas situações lá, porque eu custo a rir de alguma coisa, que eu não gosto de piadas, não entendo piadas, mas é porque é muito real o que acontece na vida do autista. Eles estavam doidos para encontrar uma pessoa que eles fossem dar certo. E aí, ficaram lá as pessoas fazendo aquele encontro, né, Marcelo? Um com o outro, parecendo um teste, né? Vamos testar esse, vamos com esse, você vai conhecer a pessoa tal. Primeira coisa, o que você gosta de fazer? Um lá que eu lembro direitinho. Ah, eu gosto de estudar isso, 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 isso. Eu estudo música, eu toco, eu canto. E você? Gosto de videogame. Então tá, não dá certo. Eu gosto de videogame, você gosta de música, não damos certo. Tchau. E assim, foi. Então, para o autista, ele é sincero, ele é autêntico, e se não é bom para ele, ele vai falar. E se você falar a verdade, o outro vai se sentir frustrado. Nossa, essa pessoa, ela não está nem para ninguém. Porque ela coloca em determinados momentos, primeira coisa que ela tem que fazer é aquilo que ela está com a cabeça voltada naquilo. Ela tem uma coisa para fazer. E depois vem eu. E aí fala assim, será que os autistas são egoístas ao extremo? Não, 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 não é isso. Então, é essa questão do relacionamento. E aí você pergunta alguma coisa, se quer saber de mim. Autista é eu, mas eu conversei com uma colega autista, uma amiga autista, que eu falei, toda a minha vida foi um desastre no relacionamento. E ela falou assim, nossa, comigo também. Eu falei, mas já tiveram outros que deram certo. Não moramos na casa deles, mas tomara que dê certo. Pelo menos eles estão tentando. Não sei como é. Mas a gente deseja que tudo seja bom. E aquele que é neurotípico, que convive com o autista, parabéns para ele. Ou para ela. Porque são pessoas que superam. Porque eu creio que tolerar, assim, entre aspas, um comportamento autista. Porque eu digo comportamento que nem todo dia você está daquele jeito. Naquele momento você está daquele jeito. Eu creio que não é fácil. Porque eu me acho difícil. Tem momentos. Mas também eu não paro para sentir que eu sou difícil. Assim não, eu vivo a vida. Eu, na adolescência, eu namorei de um namoro mais tardio, né? Porque aos 21 anos, ninguém acredita. Mas ninguém também é obrigado a acreditar em mim, não. E justamente porque eu não permitia... E eu não ficava fantasiando namoro príncipe que viria um cavalo. Gente, pelo amor de Deus, para mim, a minha cabeça não fantasia muito, sabe? Não imagina muito. Esse que é o problema. É muito real, é muito concreto, é muito literal. Eu não fico sonhando igual as pessoas ficam sonhando. Então, o príncipe que vem num cavalo branco, pelo amor de Deus, que príncipe só se pôr para a Inglaterra. E lá, ele anda num cavalo e nem sei se vai olhar o príncipe. Então, as coisas se desconexam para mim. E... Então, namoro não. Meu pai mandou namorar livro um tempo, né? Com 16 anos, que eu inventei moda. Fui copiar a moda que o rapaz me pediu para namorar. E fui copiar que as minhas colega namoravam. Falei para o meu pai que ia namorar. Não sei se eu já contei isso. Aí, meu pai me chamou. Vem cá. Fui até meu pai, que meu pai era muito firme. E aí, ele falou assim, vem cá, chega aqui no quarto. Eu fui até o quarto. Tá vendo aquela linha de livro ali? Falei assim, hein? Olha lá seus namorados lá. Vai namorar aqueles livros lá. É que lá que vai te dar futuro, ó. Vai namorar aqueles livros. E eu pus na cabeça que eu ia namorar livro. E fiquei namorando livro um bom tempo. Porque foi ótimo namorar livro. Eu namoro livro até hoje. Então, quer dizer que é um namorado que eu não solto. Eu gosto. E aí, já teve casos de estar com alguma pessoa, alguém. Eu simplesmente deixar de estar com a pessoa conversar para ler. Porque eu fui namorar o livro. E a pessoa se sentiu rejeitada totalmente. Porque eu peguei o livro e eu não estava traindo ninguém. Eu estava apenas lendo. Eu acho assim que, então, pelas suas falas, a chave do sucesso do relacionamento com um autista é perseverar, ter paciência, tentar entender, né? Isso aí tudo pode colaborar para o sucesso do relacionamento. É, igual o fleste, né? O paquera. Aquela pessoa está paquerando você. É muito difícil para a gente flertar. Porque você sabe que a nossa questão do fixação do olhar, eu tenho essa dificuldade também. E meu déficit de atenção também, eu não vou, às vezes, tá? É igual eu falei, às vezes eu vou estar olhando para a pessoa, mas eu não estou enxergando ela. Eu estou lá, não sei aonde, no problema que eu tenho que resolver. E a pessoa pensa que, assim, nossa, ela está apaixonada demais por mim. Aí, depois, vai ver que não é nada disso. Porque eu estava no outro, no meu mundo. Então, vai falar, é uma lunática alienígena, ET. Tá? Ali está uma alienígena. Ó, que bom, eu vim de outro planeta, né? Só não quero, agora, o que está aparecendo aí, que estão buscando ir para a Kyrie. Não está a tono com a Kyrie, não. Prefiro ser de outro. Mas, é... Igual você falou, a paciência, a perseverança. E o autista, ou quem suspeita, ou quem tem algumas características, ou tem as características, ela tem que falar para o parceiro, para a pessoa. Olha, eu me sinto assim, eu estou assim hoje, hoje eu não quero conversar com ninguém, porque hoje eu não quero conversar. Hoje eu não quero falar. Hoje eu não quero interagir. Então, eu quero ficar mais comigo. Não é solidão, é solitude. Então, o autista vive mais na solitude do que eu acho que na solidão. Porque é o nosso mundo, né? A gente está acostumado com isso, é um prazer, né? Prazer, eu existo. Então, Marcelo, é a paciência, é o autista falar, se conhecer uma pessoa e aquela pessoa interessou também, porque às vezes é pensar que o autista é desinteressado. Não é assim também. Ele não fica sonhando, mas ele pode interessar por alguém.